o melhor preço é aqui na casa da sogra não é michelle é só que na pé só que na casa da sogra estava muito bom esse dois endereços é bem aqui no centro de são jose na rua 7 setembro ea outro cara um novo conceito pra você mulher companhia da mulher mais uma loja do nao dá pra lá a gente pode sair esse mesmo vamos ter um a também consigo consigamos fazer você já conhece o sucesso de vendas é agora quer ficar que babá na última forma eu quero ficar quer ficar o que não vale o seu choque longe toda loja toda a fase do fato do ar com esse momento isso mesmo frente para a serra da mantiqueira e além de tudo o telefone toca bem nessa hora e a gente não consegue gravar mais olha que sacanagem e atenção sucesso total com o lançamento